E aí galera do canal, tudo certo? Trazendo pra vocês nesse vídeo, o que vale mais a pena? Você trocar a sua bicicleta ou você fazer um upgrade dela? Ou seja, trocar as peças, suspensão, grupo... Então, roda a vinheta! E aí galera, antes de começar o vídeo, eu quero deixar um salve aqui pro pessoal que me pediu, o Giovanni Padilha, o pessoal de São Bento do Sapucaí, Wesley Barros, quero deixar um salve também pro Cael Moura e o Ramon do Hard Bikes Trilhas, e o Gabriel que passou lá na loja hoje, salve aí Gabriel! Pessoal, também mais um detalhe, a gente abriu um Insta do canal, então entra lá no Instagram, coloca canal Dias Cascavel, vai aparecer o Insta do canal, e a gente vai colocar várias informações lá no canal também, então segue a gente lá no canal, é isso aí pessoal, segue o vídeo! Então pessoal, assim, compensa fazer o up ou trocar de bike? É muito relativo, ou seja, depende a sua bicicleta, depende o seu quadro, depende o que você quer fazer com a sua bike. O primeiro passo a se definir, no caso de mexer numa bicicleta, é você definir o que você quer transformar ela, aonde você quer chegar. Então eu trouxe um exemplo aqui pra vocês, dessa bike que é uma OJ Hacker Sport. Essa bike, o custo dela, é a Hacker Sport. Deixa eu pegar o quadro aqui, pra mostrar pra vocês. Então o custo da Hacker é R$ 1.699,00. Esse é o preço tabela que a OJ passa dessa bicicleta. Então vamos supor, ah, eu comprei uma Hacker Sport, uma bicicleta de entrada, quero começar a pedalar, gostei do esporte e quero melhorar nele. É, vou lá e vou... Ah, como que eu quero deixar a minha bicicleta? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Ah, eu quero colocar... O meu sonho pra minha bicicleta é eu colocar um grupo acera e uma suspensão RockShox e quem sabe um par de pneu de quebra. Beleza. A bike vai ficar show, a bike vai ficar boa para a trilha. Tá, e quanto que isso vai me custar? Então vamos lá. Eu fiz algumas pesquisas, principalmente no Mercado Livre, como muita gente é de fora. Então o Mercado Livre, ele dá uma boa base de preço. Uma suspensão RockShox XC 30 Custa em média R$ 1.200 Primeiro up, suspensão. O grupo acera ele custa em média mais ou menos fechado, com freio e tudo R$ 1.800 R$ 1.800 Que é R$ 1.800 Minha letra é bem feia. Próximo up que eu falei foi um par de pneus. Então vamos colocar aqui um par de pneu. Dois pneus de Kevlar, um pneu mais leve para ficar a bike com a cara mais agressiva. R$ 1.300 R$ 1.800 de pneu. Isso esse daqui ele vai gerar um custo de somando o valor que você investiu na bike ou seja esse valor aqui com a configuração que você fez nela depois a sua bike vai sair por R$ 4.999 ou seja R$ 5.000 A bike sua você transformou Herbert e se eu for vender essa bike aí que está a questão. A OJ a própria OJ ela tem um modelo de bicicleta que é a 7.1 que vem nessa configuração específica que eu mostrei para vocês. quanto custa essa bike? A TAL 7.1 ela custa R$ 3.359 R$ 3.359 ou seja você fazendo o up você gastou a mais nesse up a mais R$ 1.600 R$ 640 ou seja ela vai te sair quase o preço da bike ou seja se você deixasse essa bike guardada em casa não vendesse ela e comprasse uma bike nova na configuração que você queria você iria gastar somente R$ 60 a mais ou seja vale muito mais a pena você ter vendido essa bike você pagou lá R$ 1.709 você vai vender usada R$ 1.000 ainda vai te sair quase R$ 3.000 mais barato do que você pegar aquela bike e fazer o upgrade nela isso é um exemplo outro exemplo vamos lá vamos continuar na mesma bike na Oji Hacker que é essa bike aqui e vamos fazer um outro detalhe nela vamos deixar ela mais pró vamos colocar uma suspensão uma Manitou a ar Manitou a ar que custa em média R$ 2.000 a suspensão vamos colocar aqui mais o grupo SLX de 11 não eu quero uma bicicleta para competição então SLX de 11 velocidades custa lá em média que nem eu falei eu fiz uma pesquisa via mercado livre 3 meu 3 ficou feio R$ 700 R$ 3.700 esse grupo SLX então vamos fazer a conta R$ 2.000 R$ 5.700 de R$ 5.700 de up mais o valor da bike ajuda aí Ricardinho ai meu Deus do céu eu não estou calculando peraí aguenta aí vamos lá tio peraí faltou a falha nas contas ó a bike custa R$ 5.700 mais R$ 1.700 R$ 5.700 mais R$ 1.700 fechamos um total de R$ 7.400 R$ 7.400 mais os pneus Ricardo que não adianta ter uma bike dessa sem pneus R$ 300 de pneus R$ 7.700 tio Ebert R$ 7.700 R$ 7.700 isso ah é Ebert e a mesma questão e uma bicicleta nessa configuração quanto sai? hoje 7.4 pessoal eu fiz tudo em cima da hoje para não mudar a marca então assim para você ter dentro da própria marca o parâmetro de preço então vamos lá para 7.4 nossa meia azar 7.4 que vem nessa configuração uma manitoar um grupo SLX um par de pneus e fora que assim você rodou com a sua bicicleta um ano vai ter desgaste de peça o seu cilinho não vai estar tão novo o seu guidão vai estar tudo riscado a sua manopla está na hora de trocar que são tudo peças que você não vai trocar o seu aro então assim você pulando para uma bike nova ou seja eu vou comprar 7.4 você vai pegar uma bike 0 0 0 ela custa 6.999 esse é o preço da tabela pessoal esses preços que eu coloquei são tudo preços de tabela então em resumo antes de você fazer o up da sua bike você começar a mexer na sua bicicleta e colocar lá investir um valor em cima que não vai te dar retorno no dia e depois você for vender você não vai pegar 50% do valor que você investiu o que que acontece faça as contas veja como você quer deixar a sua bicicleta faça as contas veja se tem alguma bike nova que vai sair mais barato do que aquele valor que você vai investir porque realmente dependendo a bike não compensa você investir o dinheiro em cima e colocar grupos e suspensão e pneus e rodas porque não vai agregar na bicicleta compensa você vender aquela sua bicicleta barata e comprar uma bike zera que vai sair ainda mais barato do que você fizesse o investimento de todas as peças em cima da sua bicicleta então espero que eu tenha ajudado vocês em relação a essa comparação essas dúvidas que a gente tem é isso aí pessoal valeu por assistir o nosso canal se inscreva no nosso canal não se esqueça de deixar um joinha aí é isso aí valeu tchau